Hoje eu vou preparar para você uma rabada, um prato de origem europeia que contagiou o nosso Brasil. O rabo é uma carne bovina deliciosa, que fazendo com alguns condimentos e uma cocção lenta, que eu chamo, na verdade, que é uma forma de cozinhar bem devagar, vai absorvendo todo o sabor. E não adianta você torcer o nariz que gosta ou não gosta de rabada, porque só tem duas alternativas. Ou você não gosta, ou você ama. E para aqueles que amam, não consegue ficar sem comer essa delícia. Eu vou começar preparando a carne. Eu tenho o equivalente a 1 kg de rabo. Eu vou tirar só o excesso de gordura. Se você ferver a carne com a gordura, ou tirar toda ela, você vai perder o sabor, que é o que ajuda a dar a maciez também no prato. Com a ajuda da faca, você vai delicadamente tirando só o excesso, para não ficar um monte. Depois que a gente levar para dourar, bastante vai ser eliminado. Eu vou colocar só um pouquinho de azeite no fundo. E já vou levar para ir dourando. Enquanto ela adoura, já vou preparar os outros ingredientes. Eu vou usar uma cebola bem grande, que vou cortar bem rústico. Porque como eu vou cozinhar bem devagar, ela vai derreter tudo, não vai sobrar nada. Eu tenho aqui também 3 dentes de alho, e eu vou cortar bem rústico. Eu tenho uma cenoura, e eu vou cortar também bem rústico, porque vai desaparecer durante o cozimento. São 4 tomates, com pele, com semente, com tudo. E já vou cortar aqui também. Dois talos de salsão. E sabe aquele talo de salsinha que normalmente você descarta? Eu vou usar também. E dá todo o sabor durante o cozimento. Você vai ver que essas ervas fazem toda a diferença. Os talos de salsinha eu vou deixar já inteiros, não tem problema na hora de servir, é só retirar. E o salsão é só cortar rústico. Vai virando a carne e deixando a dourar por igual de todos os lados. Aí vai facilitando a queima de gordura dela também. Você vai deixar a carne dourar no fogo médio-baixo, por em torno de uns 10, 15 minutos. Depois é só retirar, que a minha já está no ponto, e eu vou temperar. Sal. Páprica doce. E páprica picante, tudo a gosto. O óleo que juntou na panela, você pode descartar. Agora eu vou já colocar a cebola e o alho para dar uma leve dourada. A cebola murchou e já ficou transparente, eu vou acrescentar uma xícara de chá de vinho tinto. Já vou acomodar a carne, só colocar aqui em cima do vinho. Todos os legumes, então as cenouras. Salsão. Os talos de salsinha. Todos os tomates. Uma folha de louro. Você pode colocar outras ervas também, como o alecrim, o tomilho, que fica bem aromatizado. Agora eu vou cobrir com água quente e vou deixar cozinhando aí por cerca de pelo menos 3 horas em fogo baixo. Sim, demora bastante. Então é aquele prato para você já começar de manhã, 9 horas e almoçar lá pela 1 da tarde. Ai, mas eu não quero ficar todo esse tempo preparando, Larissa. Não tem problema, você pode usar a panela de pressão também. Em torno de 1 hora, mais ou menos, depois que pegou a pressão, ela vai cozinhar. Vai ficar do mesmo jeito? Provavelmente não. Porque a cocção lenta, ela vai cada vez mais pegando o sabor de tudo. E a carne vai ficando macia nesse decorrer de tempo. Então te garanto que faz muita diferença. Eu vou cobrir agora com a água quente. E durante todo o cozimento, você vai deixar com a tampa semi-tampada, em fogo bem baixo. E conforme a necessidade, é só ir acrescentando água aos poucos. Sempre quente. Não deixar grudar embaixo, é importante. E manter também uma quantidade de água que não fique uma sopa. Combinado? Enquanto a minha carne cozinha, eu já vou deixar preparada uma polentinha super rápida e deliciosa para você fazer aí em casa também, para acompanhar esse prato. Outra coisa que fica deliciosa, é você servir com salada de agrião. Hum! Tem vários acompanhamentos que fazem toda a diferença. Eu vou preparar uma polenta cremosa, que é bem rapidinho. Eu tenho duas xícaras de chá de fubá mimoso, que é um fubá mais fininho, então ele cozinha mais rápido. E um litro e duzentos de água fria. Eu vou dissolver aqui na panela. E vou cozinhar até ele começar a desgrudar do fundo. Tá vendo? Já tá desgrudando do fundo da panela. Ela já tá pronta. Nesse momento, eu vou temperar com sal e pimenta do reino. Uma xícara de chá de queijo parmesão ralado. E vou misturar até ele derreter. Desliga o fogão e finaliza com a manteiga gelada sem sal. São quatro colheres de sopa. E é a manteiga que vai deixar ela bem cremosa e deliciosa. Olha só! Ela tá no ponto perfeito. Eu coloco o garfo e sinto bem a maciez. Ela tá quase soltando do osso. Do jeitinho que a gente gosta. Vou me servir porque eu já tô com fome. E esse cheiro, depois de três horas cozinhando, só abriu mais o meu apetite. Quer ver essa receita completa? Então entra no site da TVAJundiaí.com.br barra lá na cozinha. Você vai conferir a receita completa. Aí você já aproveita e manda a sua receita de sucesso pra mim. Sabe aquela que todo mundo adora e que pede bis quando você faz? Vem fazer aqui no programa junto comigo que eu tô te esperando. Vamos comer? Meu Deus do céu! Pensa numa carne boa. Não, mas pensa numa carne saborosíssima. Te garanto que todo mundo vai aprovar. Tá bom mesmo. Bom, 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 bom demais. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Beijinhos e até lá! Quase soltando do osso, que é da melhor forma. Que é da melhor forma não, né? Eu tenho duas xícaras de chá de fubá mimoso, que é um fubá mais fininho, que é um fubá que tem o refinamento. Nossa, peraí. A cebola murchou e já ficou transparente, pode colocar uma... não, pode colocar não. E é ela que vai deixar cro... São quase... São... Da, é ela que vai deixar Initially... Está só isso que vai pra, né? Não sei se toda se encarar como se... Essa gente vai deixarinya meu xícaras... É mais talvez...